Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal hoje para mais um unboxing outro unboxing do Evercade eu tô fazendo na ordem este aqui é o número 12 The Oliver Twins Collection Oliver Twins tem uma sequência uma seleção aqui de jogos aqui são vamos começar são 11 jogos de todos os 8 bits e ele tem o Dizzy que é o principal personagem aqui né dos jogos do Oliver Twins então tem um monte de jogo do Dizzy aqui e vamos aí fazer o unboxing e ver ele funcionando no próprio Evercade eu sempre falo isso no fim do ano vamos ter aí a versão VS então vai acompanhando que assim que eu vou receber o VS eu vou fazer um belo vídeo aqui mostrando ele e tá aqui vamos trazer aqui perto é The Oliver Twins Collection me falaram bem desse cartucho viu apesar de ser só jogos de 8 bits aqui aqui estão eles são os 11 jogos que acompanham este cartucho e abrindo aqui temos o jogo o cartuchinho número 12 já vou colocar aqui no Evercade deixar de lado aqui vamos dar uma folheada básica aqui no final manual Oliver Twins Collection a primeira página como sempre falando Oliver Twins e vamos lá The Fantastic Adventures of Dizzy deixa eu fazer mais perto aqui deixa eu ver como é que tá o zoom aí vamos para Super Robin Hood Wonderland Dizzy Panic Dizzy Firehawk Professional BMX Simulator Dream World UG Dizzy The Adventure Mystery World Dizzy Treasure Island Dizzy e é isso aí são 11 jogos tá então vamos abrir aqui ligar aqui o Evercade e vamos pôr ele aqui no centro da tela são 11 jogos tá então a gente tem que eu não vou passar todos eu vou escolher aqui uns 4, 5 aqui para a gente dar uma olhada senão o vídeo fica extremamente longo né bom vamos lá vou dar uma passada rapidinho aqui vamos lá o Treasure Island Dizzy todos são 8 bits tá só para confirmar aqui ó não tem jogo 16 bits nesse então a gente começa com o Treasure Island Dizzy Wonderland Dizzy esse é de 2015 hein esse era um dos não que os não acabados né deve ter acabado agora BMX Simulator Dizzy The Adventure ó outro aqui ó Dream World Puggy também é 2017 também é um jogo mais novo Fantastic Adventures of Dizzy Firehawk Go Dizzy Go Mystery World Dizzy de 2018 então já são 3 jogos que são recentes Panic Dizzy 4 jogos recentes que é 2019 Super Hobby World e é isso aí então você vê que dos 11 jogos 4 jogos são novos 2015 até 2019 vamos começar a contest pra ver é pelo jeito não podia cair na água vamos lá vamos lá Vamos lá. É, temos que descobrir como é que funciona isso aqui, né? Vamos para o outro aqui. Wonderland Deasy, vamos ver. Wonderland Deasy, vamos ver. Wonderland Deasy, vamos ver. Wonderland Deasy, vamos ver. Ok. Vamos para o BMX Simulator. É um jogo de corrida visto de cima aqui. Tentar atrapalhar o povo ali não deu muito certo, não. Mas beleza, depois eu jogo com mais calma, só para demonstrar. Deasy Adventure, Dream World Puggy. Vamos ver esse aqui. Outro... Que deve ser plataforma. Pula e pula. É, esse parece ser uma plataforma mais clássico. Esse sim, plataforma mais clássico. The Fantastic Adventures of Deasy, Firehawk. Que será o Firehawk. Vamos lá. Que legal. Um tipo shooter... É... É, meio... Não é bem... É. Um shooter estratégico. Você atira de cima, como é que chama mesmo? Semelhante ao estilo Desert Strike. Mas visto mais de cima e não de ângulo, né? Como é feito com Desert Strike. Legal. Esse aí dá para perder um tempinho jogando, hein? E vou pegar mais um aqui. Esse Go Deasy Go. Esse parece ser um daqueles jogos de... Tipo... Parle tabuleiro, né? Vamos ver. Ou Bomberman, será? É, esse aqui é mais um... Legal. Um bom joguinho para... Ocasionalmente... É Puzzle, isso. Estava querendo lembrar o estilo tipo puzzle. Mr. World Deasy, Panic Deasy e Super Robin Hood. Vamos lá para mais esse. 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 e é isso, está feito aqui o unboxing, não se esquece de deixar o like e até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau tchau!